A Assembleia Legislativa discutiu políticas públicas para crianças e adolescentes nesta segunda-feira, exatamente no dia em que se completa 25 anos da publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O Estatuto vem junto com a Constituição, trazendo a criança e o adolescente como cidadão, não como mero objeto de direitos, seja dos seus pais ou da própria sociedade. E nesse sentido foram tomadas várias políticas públicas ou medidas judiciais em relação à criança cidadã. Mais escola, mais saúde. Infelizmente o Estatuto só é lembrado pelos atos infracionais, e quando na verdade o Estatuto tem dois grandes livros. O das Medidas Protetivas, o segundo livro que é ligado às situações de risco, e o último que é o livro da quando a gente falha e os nossos filhos, os filhos da sociedade acabam cometendo o crime. Desde 1990, com a lei sancionada do ECA, é que em todo e qualquer município do Brasil é para ter um conselho tutelar. No Brasil nós não chegamos assim 100%, mas Mato Grosso, graças a Deus, nós já temos 100% de municípios que têm conselho tutelar. E também em 2012, houve uma mudança no Estatuto da Criança, onde o Conselho não tinha direito a férias, não tinha direito das previdências sociais. E hoje com a lei 12.696, a partir de 2012, o Conselho tutelar está tendo. As políticas vêm primeiro da nível nacional. A legislação impõe a proteção integral à criança e adolescente, prevista na Constituição Federal, impondo assim aos Estados colocar a criança e adolescente como prioridade. A nossa gestão, quando se inicia, já elabora as estratégias para fortalecimento dos mecanismos que protegem a criança e adolescente do Estado do Mato Grosso. E um dos mecanismos, dois especificamente, o Conselho Estadual da Defesa da Criança e do Adolescente, passa a ser total prioridade no seu fortalecimento, no fortalecimento das ações e também um forte diálogo com o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. O Brasil é um dos poucos países no mundo que criou um mecanismo para proteger e fortalecer as políticas de proteção da criança e do adolescente através dos conselhos tutelares. Então, se queremos proteger e fortalecer essa política, primeiro é fortalecer os conselhos e os conselheiros tutelares nos seus municípios e suas regiões. De autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Maluf, a audiência pública também foi realizada para discutir a violação dos direitos da criança e do adolescente, além da efetividade dos programas governamentais que estão sendo desenvolvidos. É um marco histórico, são 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Algumas conquistas vieram, é verdade, mas eu acredito que a sociedade, o poder público de uma forma geral, tem que se mobilizar mais ainda para que a gente possa efetivamente proteger nossas crianças, nossos adolescentes. Um momento onde nós temos discussões importantes, como a diminuição da maioridade penal, enfim, vários pontos que têm que ser abordados e vamos fazer isso, começar a fazer a nossa parte.